que veio para tomar a vacina contra a covid-19. O acúmulo de pessoas é frequente nesse posto de saúde. É que o espaço aqui dentro é apertado e não suporta tanta gente. Se chover agora, por exemplo, que tá esse povo aí, vai a onda, né? Vai a onda, que daí vai lá dentro, vai tumultor, vai encher lá dentro, aí vai como é que fica lá. Fica sem alternativo, né? Fica sem alternativo. As salas pequenas e os corredores estreitos são transtornos antigos e causam reclamações há anos. Em 2018, a unidade chegou a passar por reforma, mas o serviço, segundo quem trabalha por aqui, foi apenas estético. Não mudou a estrutura e o espaço físico existentes. Hoje, mais de 400 pessoas passam pela unidade todos os dias. Todos os dias que chove é a mesma coisa, as pessoas correndo em volta, tentando se proteger em volta da unidade, sabe? Daí é bem complicado mesmo. A situação fica complicada porque temos a vacinação, então primeira dose, segunda dose à tarde. Temos pacientes também, daí fica aquela mistura, aglomeração de pacientes que vêm para a consulta, pacientes que vêm para a vacinação, né? Então, se torna muito desconfortável trabalhar, né? Muito apertadinho, inclusive, nós temos uma salinha de atendimento, de acolhimento da assistência social que nem janela tem. Só uma ventilaçãozinha interna. O espaço é tão apertado aqui na unidade que os funcionários tiveram que trazer a recepção aqui para o lado de fora. Desde o começo da campanha de vacinação, eles montaram essa mesa aqui na calçada para receber os pacientes. O problema é que eles estão praticamente o dia todo expostos ao tempo. Faça sol ou faça chuva, é aqui que os pacientes são recebidos na unidade de saúde do Pacaembu. Essa mesa aqui que nós usamos é a escola que emprestou, não é nem nossa da unidade. A escola, nós fomos lá pedindo para o diretor da escola que sempre eles estão, né? Ajudando, emprestou para nós porque foi a forma, porque nós não tinha nem mesa, era um trequinho, uma balanqueta assim pequenininha. O conselho da comunidade, moradores do bairro, se juntaram e fizeram um pedido para que a prefeitura colocasse um todo no lado de fora, para trazer mais conforto e comodidade. Mas até agora, o pedido não foi respondido pela Secretaria de Saúde. Quem enfrenta esses problemas todos os dias tem pressa e pede melhorias urgentes por aqui. Desde 2018 para cá, já são três anos, né? Já deu tempo de fazer licitação e a pandemia não é desculpa. Está bastante complicado, a gente espera mesmo que a CESAL resolva isso de forma emergencial. A fila vai existir porque está existindo no Brasil inteiro, né? Mas acolher de uma maneira melhor, né? Não só o da vacinação como o das consultas.